Tiago Galeano Tio Chico, Tiago, tudo bem? Oi Tiago Frente ao enorme número de vendas de motos Big Tails no Brasil e dando como exemplo a Triumph Tiger onde aqui no Brasil é o melhor mercado para ela você não acha que a Harley Davidson errou em não lançar a Panamérica de cara aqui no Brasil? Sendo que seria um sucesso de vendas aqui e logo aqui que está em crise estão fechando concessionárias Perfeito O que você acha? Você acha que tem espaço para a Panamérica no Brasil? Venderia tão bem quanto uma Tiger 800 quanto uma 850GS, 150GS, 750GS quanto uma Versys ou até uma Himalaia? Guardo a sua opinião, obrigado Tiago, excelente pergunta A Harley, por causa do CEO, ele pausou essa moto era para ter chegado em 2020 início de 2020 a Panamérica ele atrasou o lançamento tanto dela e cancelou o lançamento da Bronx que tem a mesma motorização a Bronx é uma Street Fighter é uma linda naked e a Panamérica estava pronta já ele adiou o lançamento e cancelou de outra e ele deveria ter lançado isso e lançado para cá Brasil a Triumph ela é o melhor mercado global da Triumph é o Brasil não é a Europa é o Brasil é onde ele mais vende Big Trail na Europa e outros países eles vendem as clássicas mas aqui no Brasil é onde a Triumph mais vende Big Trail e aí mostra o quanto os velhos de Milwaukee eles são gagais eles não enxergam o Brasil como potencial porque eles são limitados os americanos de Milwaukee eles são limitados eu digo isso porque eu tenho algumas informações os caras são altamente limitados e você vê o quanto esse CEO ele é cego e ele não enxerga ele não tem uma visão porque ele não entende de moto ele entende de outras coisas de branding mas ele não entende de moto eu não estou falando de ser apaixonado pela Harley não é necessário para você ser um CEO eu já li até comentário de gente falando ah para você ser CEO da Harley você tem que ser apaixonado por Harley não é se lascar rapaz tem que ser apaixonado por nada tem que ser profissional mas você tem que entender do produto que você está vendendo não precisa ser apaixonado até porque a paixão cega então você tem que entender do produto o Zaits que é o CEO da Harley ele entende de branding ele não entende de moto não entende nada se ele entendesse de moto ele com certeza teria lançado logo a Panamérica logo 2020 início de 2020 e teria mandado para cá para o Brasil para brigar com as traves que estão comendo de beira estão comendo tudo mais do que BMW e ele me manda que o próprio Thiago ele manda aqui o ranking de 2020 é primeiro 1250GS a BMW segundo BMW F850 e claro a Tiger está em quarto em quinto quarto e quinto a Tiger a Tiger isso 2020 eu ainda acho que isso mudou um pouco eu ainda acho que se você conseguir isso de 2021 ele me mandou aqui de 2019 que a Triumph estava à frente então a Triumph fica sempre oscilando com a BMW eu ainda acho que em 2021 a situação melhorou muito para a Triumph com as vendas da 900 então a Harley ela perdeu uma janela de oportunidade de vender uma Big Trail que vale a pena é boa só que quando vem para o Brasil ela vem num preço absurdo a Harley ela quer competir com marcas já estabilizadas e com muita tecnologia embarcada motos muito superiores a exemplo das Triumph e das BMW então o que ele deveria fazer posicionar aí é um pensamento meu para a Harley do Brasil trazendo a Panamérica para cá eles deveriam posicionar abaixo das BMW da BMW R1250GS e da Triumph Tiger 1200 enfim um pouco abaixo vamos dar um exemplo se a 1250GS ela custa 120 mil e a Triumph Tiger 1200 a topo 120 mil por que que eles não vendem a 100 110 100 posiciona abaixo vende cara vende porque eu acho essa moto é muito interessante claro ela não tem a mesma tecnologia de uma Triumph de uma BMW ela não tem o eixo cardan ela não tem alguns benefícios que as outras tem então posiciona abaixo é uma moto mais simples é uma moto bruta é uma moto que tem a grife da Harley Davidson e se posicionasse um pouco mais abaixo cara ia vender muito porque a moto é boa a proposta é boa então eu acho que eles não vão fazer isso eles vão posicionar igual se as duas que mais vendem estão posicionadas a 120 mil reais eles vão posicionar a 120 mil reais e não vão vender porque a Panamérica ela é notavelmente inferior a essas outras motos mas a Harley ela insiste em posicionar igual e aí vai quebrar a cara não vai dar certo e quando a gente fala de mercado global o Zaits ele tem tomado várias decisões equivocadas porque ele não entende de moto o meu ponto é esse ele notoriamente ele não entende de moto ele entende de branding mas de moto ele entende de vender caneca camisa da Harley o lifestyle da Harley isso ele pode até saber entender e saber vender mas moto tomar a decisão pra escolha e posicionamento pras novas gerações consumirem Harley esse cara é completamente equivocado e sim perderam a janela de oportunidade para o Brasil perderam primeiro porque a moto demorou muito pra chegar poderia ter entrado no mercado desde o ano passado e entrado com uma certa oportunidade de venda e se tivesse entrado com um valor abaixo posicionado um valor abaixo dessas duas e similar até a uma Africa Twin da Honda venderia bem pelo fato da Harley ela ter um nome muito mais pesado quando se fala em Big Trail uma moto nova eles não tem tradição de Big Trail mas pela novidade e pela moto ter uma qualidade ela seria mais interessante do que um Africa Twin por exemplo ao meu ver pelo fato da Grif a marca Harley mesmo não tendo tradição em motos Big Trail eu quero até corrigir porque eu falei que como se tivesse tradição não tem a primeira Big Trail deles mas a Grif é muito forte a Grif é mais forte do que Honda a gente sabe que a Africa Twin é uma moto extremamente confiável mas se ela chegasse posicionada igual a Africa Twin no mercado brasileiro o cara ia vender muito mas infelizmente eles não vão posicionar assim eles vão posicionar como a BMW a topo da BMW a topo da Triumph e não vão vender como deveriam vender e quando a gente fala globalmente eles perderam o timing a Harley ela está no processo ribanceira já no meio da ribanceira em decadência escreva o que eu estou falando esse CEO ele está datado é o o no Legenda Adriana Zanotto